Eu sei que é um clube de bastante história e sei que a torcida tem bastante massa também. A expectativa é a melhor possível, né? Quero vir aqui pra somar, venho pra somar, pra ajudar o clube e colocar o papão no seu lugar devido que é Série A, né? Mas vamos um passo de cada vez, tentar ganhar o acesso agora, né?